E agora a gente vai falar em relação a essa inauguração da primeira planta de biogás a partir da vinhaça em Goiás, inclusive a primeira, com a repercussão na área ambiental com a secretária do meio ambiente do estado de Goiás que esteve aqui e também na parte industrial e política com o Zenelto e também com o presidente da DIAL. A Camila tem essa matéria, vai aí para a gente. A secretária de estado do meio ambiente de Goiás, Andréa Vulcanis, esteve na inauguração da planta de biogás a partir da vinhaça na unidade Otávio Laje e ressalta que o modelo implantado pela Jales é referência para o Brasil como uma forma sustentável de gerar energia em grande escala. Fico muito feliz de estar aqui na inauguração dessa planta de biogás. É a mudança do nosso modelo energético e tornando Goiás cada vez um produtor de energia limpa. Isso é fundamental para a conservação dos nossos recursos naturais, para a otimização dos recursos e para gerar essa economia circular onde não sobra nada no meio ambiente que não seja produção, empregos, renda e bem-aventurança para toda a população. Então a gente fica muito feliz de estar aqui inaugurando essa planta e isso vai gerando modelos e exemplos para todos os processos econômicos de Goiás se tornarem mais sustentáveis. Aqui é a segunda maior planta do Brasil de biogás. Então é Goiás mostrando aí para o Brasil todo como é que se faz em grande escala a produção de um gás que estava sendo desperdiçado, ele não era usado e que agora retorna como energia. Tenho certeza que agora esse roteiro para as demais empresas, empreendimentos, os demais estados virem aqui e conhecerem como é que se faz energia renovada. Além de beneficiar o meio ambiente com a geração de energia limpa, as novas instalações da Jales também é um grande destaque no setor industrial de Goiás, principalmente na geração de emprego e de economia. A importância é muito grande porque na verdade são vários pontos. Primeiro ponto, a tradição da Jales Machado do Estado de Goiás, como a empresa que nasce aqui pelo nosso saudoso Otávio Laje, que foi um dos incentivadores ao empreendedorismo do Estado de Goiás, por outro lado, significa dizer que esse empreendedorismo está no DNA da família, ele continua. Segunda coisa, nós estamos falando de clima, que é o tema mais complicado que existe no outro, mais complicado, é um tema muito importante, e esse tema agora está sendo aqui melhorado, quando trabalha em meio ambiente, e depois dos recursos naturais, além de falar sobre a questão da geração de energia. Então, nós temos aqui vários fatos, nós temos aqui um cuidado com o meio ambiente, nós temos aqui uma geração de emprego, geração de economia, e por outro lado, fazendo homenagem à dona Marília, que é merecedora disso, que é uma mulher extraordinária, que todos viram o relato aqui, todos de Goiás, não sabem o que é. Então, para adiar, isso é extremamente importante, e é dessas pessoas que precisam, nós precisamos de pessoas, dessa forma, pessoas que realmente entendem que Goiás está aí para poder crescer, nós precisamos de gente boa. O deputado federal, José Neto, prestigiou as inaugurações, e ressaltou a importância do investimento no biogás, como forma de produzir mais, e ao mesmo tempo, ser sustentável no meio ambiente. A empresa Otávio Arge Jales, ela tem aqui como critério de ser uma empresa que pensa bem à frente do seu tempo. E a implantação dessa planta aqui para gerar biogás através da vinhaça, do vioto, quer dizer, antes da vinhaça ir para a terra como fertilizante, você vai tirar agora o biogás, que vai atender a caldeira desta empresa. É mais tecnologia inovadora que vai servir à humanidade. Com isso, vai evitar a derrubada de matas, madeira, para queimar nas caldeiras da empresa Jales, aqui dessa empresa, que produz etanol, biomassa, energia, e agora vai produzir biogás, que atende aí uma cidade de 30 mil habitantes. E é o capital externo, francês, acreditando numa empresa de Goianésia, numa empresa goiana, que está na Bolsa de Valores. que está no para performance, que está no para performance, que está na espera-te 여기까지. Obrigado.